O nome entristece, isso me alegra, isso aquece o meu coração, porque eu brinco pra cá por esse motivo, tenho pastoreado por esse motivo, tenho adorado por esse motivo, eu vivo por esse motivo, eu falo por esse motivo, eu respiro por essa causa, eu falo em nome desta causa, eu defendo esta causa, e hoje o Espírito Santo me trouxe a igreja, para dizer a vocês dentro deste lugar, anipem, sigam a vossa salvação, anipem, sigam a profeira em Cristo, dobra o teu joelho, ora até doer, te jora, se não tem lágrima, fala, se rende, se dobra diante dele, se não sente, ora até sentir, ora até chorar, ora até o céu abrir, mas se preocupe, se preocupe o que Deus pensa em você, se preocupe o que Deus pensa na tua casa, se preocupe o que Deus pensa no teu ministério, se preocupe o que Deus pensa na tua vida, se preocupe o que Deus pensa na tua vida, se preocupe o que Deus está te agradando, do que você tem feito, o Espírito Santo está dizendo, eu voltarei pra buscar a migrante, a vida, a vida, a vida, no sangue do orém. Uai, seu app de vídeos curtos.